Então, quando nós falamos de bioestimuladores, eu tenho visto muita gente com dúvida em relação às associações, e aí fica me mandando direct, doutora, posso associar com isso? Posso associar com aquilo? Posso associar? Como é que eu faço associação? E o que eu notei nisso? Eu notei que as pessoas estão tendo, os profissionais estão tendo dúvidas. O que associar? Porque não estão entendendo qual é a farmacodinâmica do bioestimulador. Não estão entendendo como que ele atua no nosso organismo. Porque uma vez que você entende o raciocínio, tendo conhecimento da fisiologia e da farmacodinâmica, da farmacocinética, desse produto, você vai entender o que ele vai gerar fisiologicamente no organismo. E aí, você entendendo isso, vai ser muito claro para você qual associação você pode fazer ou não. Ok? Então, vamos lá. Quando eu coloco, quando eu injeto um bioestimulador no meu organismo, o que acontece? Primeiro, nós precisamos injetá-lo numa profundidade adequada. Então, o ideal dele é ser injetado no subcutâneo. E ali ele vai gerar o que? Um processo inflamatório no meu organismo. Mas é um processo inflamatório subclínico. O que significa isso, doutora Adriana? Significa que é um processo inflamatório no qual eu não tenho a manifestação dos meus sinais flogísticos. Ou seja, eu não tenho dor, eu não tenho edema, eu não tenho rubor e eu não tenho calor. Isso quer dizer que o meu próprio sistema imunológico, ele gerencia de forma tranquila esse processo inflamatório. E eu vou ter estímulo tanto de colágeno quanto de elastina, que são as minhas proteínas estruturais para a pele. Então, é dessa forma que ele funciona. Quando a gente fala desse tipo de bioestimulador, é importante também vocês entenderem que ele é de médio a longo prazo. Ele é de médio a longo prazo. Ele não é um bioestimulador, gente. Ele chega a ficar até dois anos bioestimulando o colágeno no organismo do paciente. Ok? Então, ele é de longo prazo. Alguns 18 meses e outros chegam até 24 meses. Dependendo da quantidade que você colocou aí e do metabolismo do seu paciente, tá bom? E aí, o que nós temos que pensar? Então, o bioestimulador de colágeno, ele tem um efeito de médio a longo prazo. Quando a gente injeta ele na pele, ele começa a fazer efeito depois de 30 dias. A gente começa a ver os efeitos. Então, é 30, 60, 90 dias. Por isso que as aplicações dele tem que ser em torno de 30 dias, tá? Alguns casos eu indico 15 dias, dependendo do produto, tá? Dependendo da diluição, dependendo da área que nós vamos tratar. Se é face ou se é corpo, ok? Mas aí é caso a caso que eu vou orientando vocês em relação a isso. Mas, no geral, tá com dúvida 30 dias, tá? Por quê? Porque durante esses 30 dias, você vai dar tempo do seu organismo ter esse processo inflamatório. Vai dar tempo do seu organismo se defender, gerenciar isso daí e estimular o colágeno. Que o nosso ciclo é de 21 dias. Então, é no mínimo 21 dias. Não adianta querer fazer bioestimulador toda semana, que não vai dar certo. Então, você vai ter problemas, ok? E aí, gente, uma vez que nós falamos, né? Que ele causa esse processo inflamatório mais longo. E nós, se nós fizermos ali 3, 4 sessões, que é mais ou menos o que é o indicado para um bom rejuvenescimento. Então, esse vídeo agora vai ilustrar tudo isso daqui que eu falei para vocês, para vocês entenderem esse processo passo a passo, como acontece. Tá bom? Esculptra deve ser aplicado no plano intradérmico profundo para corrigir a área tratada. Em alguns dias, a fração líquida do produto é absorvida e o edema inicial desaparece. A seguir, as micropartículas de ácido polilático, principal componente de esculptra, estimulam os fibroblastos dérmicos. À medida que o ácido polilático é absorvido, ocorre o estímulo à produção de colágeno. O colágeno neoformado restaura gradualmente a firmeza e o volume da área tratada, levando à suavização dos sinais do envelhecimento, melhora da flacidez e do contorno facial. A técnica correta de aplicação proporciona resultados naturais que podem durar até 2 anos. Esculptra age na restauração da firmeza, volume e contornos faciais, decorrentes da perda de gordura e no remodelamento ósseo, além de reduzir a flacidez cutânea na área tratada. Então, gente, entenderam como é que ele se comporta, né? Então, ele vai ser aplicado, ele deve ser aplicado na camada adequada, como eu falei pra vocês, né? Que é no subcutâneo, mais profundamente, e ele vai gerar um processo inflamatório, vai gerar ali um volume momentâneo, temporário, e depois ele começa a induzir toda a proliferação de colágeno. Tudo bem? Ok. Dito isso, então nós já entendemos o que que ele faz. E já entendemos que ele faz isso por um longo prazo. Você viu ali que ela falou até 2 anos, tá? Então, esse ativo aí, esse mesmo, esse ativo aí que eu mostrei pra vocês é o ácido L polilático e a hidroxapatita é o mesmo mecanismo, é similar, tá? São biopolímeros similares, tudo bem? Então, quando eu falo, né, que eu já estou causando um processo inflamatório, as pessoas me perguntam, doutora Adriana, então eu posso, então, associar, por exemplo, com uma radiofrequência? Essa é a pergunta que eu mais recebo. E por que que as pessoas me perguntam isso? É meio óbvio, né? Por que associar? Porque a radiofrequência, ela não faz um lifting na pele? A gente não utiliza ela pra fazer lifting? Pra melhorar a flacidez? Ah, então eu vou potencializar ainda mais. Mas vamos dar um passo atrás. Vamos pensar o seguinte, ok, a radiofrequência faz isso. Mas através de qual mecanismo a radiofrequência, a criofrequência faz isso? Através de qual mecanismo? Através de um processo inflamatório causado por uma lesão térmica. Ela não aumenta a temperatura, gente, da derme até 50 e tantos graus, até 60 graus, dependendo, uma criofrequência vai até 60 graus. Então, ela gera o quê? Uma lesão térmica. E aí, ela instala-se o quê? Um processo inflamatório. E através desse processo é que vai ser estimulado a síntese de colágeno. Ah, então quer dizer que se eu já tenho lá um bioestimulador que já vai causar um processo inflamatório, já vai bioestimular e ele é de longa duração, se eu colocar mais uma ferramenta, mais uma associação que vai estimular o meu colágeno pela mesma via, o que que pode acontecer? Uma sobrecarga de estímulo de colágeno. E quando acontece isso, o nosso corpo é extremamente inteligente. O que que ele vai entender? Que, opa, eu tenho uma situação aqui de emergência. Então, se eu tenho dois estímulos ali, fortíssimos, né? Uma criofrequência, uma radiofrequência, que é uma tecnologia excelente e forte, com um bioestimulador, me pedindo a mesma coisa, eu tenho uma situação de emergência. Então, eu preciso ligar o modo emergência de produção de colágeno. E aí, nós vamos começar a ter uma produção de colágeno de emergência, que é o nosso tecido cicatricial e que é exatamente o que nós não queremos na estética, né? O que que nós queremos na estética? Nós queremos colágeno de boa qualidade, colágeno de regeneração. Então, por isso que é muito importante nós nunca associarmos os bioestimuladores com recursos eletroterápicos ou demais recursos injetáveis que vão causar processo inflamatório, ok?